E por falar em Valdevan 90, a assessora dele, a radialista Karina Liberal, teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar por decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe na tarde de ontem. Ela estava presa desde o dia 18 de dezembro do ano passado, juntamente também estava preso o Valdevan e o Evilásio, por ameaça à ordem pública, segundo o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal, e alegou também conveniência à instrução criminal. Ela também foi acusada de coação a testemunhas e apontada por testemunhas como tendo passado dinheiro para que as pessoas fizessem doações. Nós estamos acompanhando esse caso aqui em nosso estado. Ela, a Karina, é um dos assessores de Valdevan 90, deputado federal eleito, que vai assumir a partir de amanhã na Câmara Federal o primeiro a usar uma tornozeleira eletrônica.